E a terça-feira mais esperada chegou, pois é gente, terça-feira de chuva em Três Lagoas e nas principais cidades da Costa Leste. Mínima de 18 graus e máxima de 21 graus aqui hoje, viu gente? Os termômetros registram por hoje aqui em Três Lagoas. E olha, vamos dar um pulinho lá fora para saber como está essa chuvinha? Desde cedo, desde o primeiro horário aqui em Três Lagoas, está chovendo. Agora está bem fraquinho, mas de manhã estava mais forte essa chuva por aqui, viu? Mas nada assim muito forte para inundar a cidade, né? Gente que vem acompanhando uma chuva aí desde o final do ano, paramos acho que durante dois ou três meses. E agora voltou essa chuvinha de novo. Vamos lá. E olha gente, hoje o dia inteiro fica assim, viu? Com essa chuvinha calma, acompanhada de friozinho. E a previsão é de que essa chuva permaneça até amanhã. Depois, seguimos apenas com temperaturas agradáveis que não passam dos 28 graus. Vamos conferir aqui no nosso play-out as temperaturas para amanhã, quarta-feira. Três Lagoas e Brasilândia, então tudo igual. Mínima de 18 graus e máxima de 24 graus. Água clara, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Vamos saber então, em Aparecida do Tabuado, como que fica o tempo por lá. Amanhã, mínima de 18, máxima de 24. Paranaíba também, mínima de 18, máxima de 24 graus. E inocência, mínima de 18 e máxima de 23 graus. Pois é, aproveite esse dia de chuva, viu? Você que está aí gripado, esse tempo seco. Tem chuva então hoje à tarde ainda e amanhã de manhã.